Tá certo? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui o alfabeto. Vou tentar fazer uns riscos grossos para poder facilitar. Então, a gente tem o Ale, o Ba, Ta, Fa. Depois eu falo aí para a câmera. Ale, Ba, Ta, Ta, Jim, Ha, Ha. Ponto aqui em cima. Zal, Zal, Ra, Zain. Ale, Ba, Ta, Ta, Jim, Ha, Ha. Da, Zal, Ra, Zain. Sin, 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 Sob, Do. Do, To. To, Vo. To, Vo. Reine. Reine. Fa, Ka. Mais redondinho. O Fa é mais compridinho. O Ka é mais redondinho assim. Fa, Ka. Que. Lam. Min. Nun. Ha. Parece uma gota, né? O Ra. Fazer mais grosso aqui para... Ha. Wao. Ya. Essas são as letras do alfabeto árabe. Então, vou colocar agora aqui um pouquinho mais grosso para facilitar a visualização. Música 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 Quem tiver nome com gã de Gustavo, Gabriel, Guilherme, tá? Esse gã, a gente vai usar, uma das opções é usar o reine, porque o som gã não existe no árabe. Na representação gráfica que eu quero dizer. Fa, Ka, Ka, Ka. Também é uma letra que não tem no árabe. Não se confundir com C de Cláudia. Ka, Ka. Que é o Ka. É o seguinte. Claro que a gente está sem a escala. Ka, Ka, Lam. É o L. L. Meu irmão se chama Luiz, por exemplo. Não, estou escrevendo com esse. L. Min. Min. Min parece um espermatozoide, né, gente? Aqui, olha. Quando a gente estuda biologia, todo respeito aí. Não é parte da vida. É vida. Espermatozoide é vida. Aqui, olha. Só lembrar. Né? L. Nona. Nona. Aqui, olha. Nona. Nona. Rá, já fica bem forte. Uau. Esse é o movimento. Uau. Faz isso. U. Iá. Iá. Esse é o nome das letras que nós vimos numa live aí passada, né? Agora, muito importante para podermos escrever nomes, é conhecer o som que cada letra faz. Não é verdade? Na verdade, então vamos lá fazer. Geruza. 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 Cuidado, você está escrevendo Geruça. É isso que você quer? Ou você quer Geruza? Muito interessante. Já está guardado aqui na minha cabeça. Vamos trabalhar seu nome para dizer um detalhe importante como estamos transcrevendo os nomes, nossos nomes, os nomes dos nossos entes amados. É uma grande ferramenta que o aluno alfabetizado já passa a ter imediatamente. Antes mesmo de vir a fluência. Então, é uma arma poderosa. Quero que vocês dormiam muito bem a lógica para escrever os nomes. Então, vamos lá. Antes de começar, eu vou botar aqui. Esse aqui vai ter o ponto A. B. Vou botar esse aqui um T pequeno. T. Estão vendo aí o T? O T. T. Esse aqui não tem no idioma do português, né? Esse aqui é o J. J. R. Isso aqui não tem, mas vamos botar aqui um H maiúsculo assim. Porque tem o som de R. Hugo, você que está assistindo, não é Rugo. Só porque você tem um H no seu nome. Vamos conversar com isso já, já. Aqui é o Rá. Internacionalmente é com K, H. Vou botar aqui grande. Tem que falar devagarzinho, né? K, H. Se não, sai um cacópato, né? K, H. Não pode. Tem que falar K, H. É o fonema, a transcrição do Rá internacionalmente é transcrita por K, H. Então, DAL é o D. D de W. D de W. Está pequenininho, não sei se vocês estão vendo. Aqui é DÁ. DÁ. RÁ. Aqui eu vou fazer grande. RÁ. Esse aqui é o Z. Sim, a aula não é muito assim de alfabeto e pronúncia, não. Só estou colocando isso aqui para um apoio, uma bengala, para o que vai ser a aula. A aula é escrever o nome de vocês, tá? X, C, H, que eu vou botar. Xuxu, né? Sodo, essa letra aqui não tem. Vou botar um S grandão com pontinho embaixo. Para lembrar que é um S diferentão aí, né? Só, só. Não é aula de pronúncia, é aula de escrita de nome, mas eu só estou transcrevendo aqui para mais ou menos TÓ. VÓ. Diferente desse aqui. Esse que é velho. VÓ. É R. A N eu vou transcrever como o número 9, porque é tão diferente a gente bota o 9. É, 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 é a N. É a SÁ. É a SÁ. É RÉ. N, G, H. G, H, RÉ, N, RÉ, N. N, N. Esse aqui é o K, L, M, N. Esse aqui é um H pequenininho, RÉ, 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 RÉ. U, U e U I. Tá certo? U e U I. Então, estamos prontos aí? Vamos ver. Eu já anotei três nomes que eu vou... Obrigada, Lucie Mansur. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Lucie. Tá? Muito bem-vinda, querida. Vamos ver aqui um pouquinho no Instagram. Oi, doutor Anwar. Tudo bom, doutor Anwar? Salam. Salam, Ré, Ré. É, muitas pessoas se juntam, né? Sucundama e Fattah. Explico sim, doutora. Explico sim. Fernanda, Fernanda Borja. Muito bem-vinda, doutora. Muito bem-vinda. Que bom, que bom. Um beijo à sua mãe, tá, Fernanda? Um beijo grande à sua mãe. Espero um dia ter o prazer de conhecê-los pessoalmente. Prazer enorme, enorme. Tô com muita vontade. Passando essa fase chata que vivemos, né? A pandemia. Mas em muito breve, eu tenho a certeza que eu ouvirei uma bela peça executada ao piano da sua mãezinha. Doutora Anwar, nós vamos falar das diacríticos. E vamos lá, então, começar a escrever. Em homenagem à minha grande amiga Fernanda, eu vou começar com o nome Fernanda. Então, vamos ver como a gente vai escrever Fernanda em árabe. Olha só. Primeira coisa que todos temos de ter em mente. O árabe alfabeto fonético. Acabou. Você escreve o que você escuta. A exceção do R, eu vou ser um pouquinho chata. Embora nós, lusofalantes, digamos, Fernanda, o R ali é de R. É o R universal. R, porque senão vamos confundir a cabeça do árabe nativo ao ler seu nome, sei lá, numa ficha, num formulário, né? Então, eu não posso escrever Fernanda. Eu tenho que escrever R, 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 Fernanda. Então, eu vou usar o F, aqui o F. Claro que aqui as letras estão em sua forma isolada. Eu tenho que colocar a forma inicial, medial e final. O F de Fernanda inicia a palavra. Portanto, essa aqui é a forma isolada. Essa aqui vai ser a forma inicial. Fer, Fer, né? Vou botar aqui mais grossinho para poder ver. Ó. Fer. Fer. É, não tem E em árabe. Não tem E na representação gráfica. Portanto, graficamente, o E dos estrangeirismos. A gente vai usar o I longo, que é esse aqui. Só que esse aqui é a forma isolada. Vamos usar na sua forma medial, que é só o dentinho. Né? Vou botar aqui mais aqui. O dentinho. Né? O dentinho. E os pontinhos a gente bota aqui embaixo. Tá aqui, ó. Fer. R. Cadê o R? Tá aqui. Fer. É uma escrita cursiva. É uma escrita cursiva. Portanto, vai estar sempre assim, juntinha. Só que agora eu vou ter, vai ter um espaço aqui dentro. Esse espaço merece uma aula para explicar por que a cursividade foi interrompida no nome Fernando. Então, Fer. Mas não é tema da aula de hoje. Ah, não sou só. Ana, acipa. Fer. Ó o N aqui, ó. Tá vendo aqui o N, gente? Ponto em cima. Medial. Fernan. Álex. Álex. Aqui, ó. Álex. A. Fernan. Ó o N aparecendo de novo. Ó. Fernan. Ó o N aqui de novo. Fernan. D, 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 d. Não é D, 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 d de uma forma rápida. Então, eu vou escrever agora rapidamente, fica aí, ó. Fernanda. Olha só. Fernanda. Fernanda. Claro que, como o doutor Anwar bem apontou, ele gostaria de saber dos diacríticos. A aula de diacríticos, doutor Anwar, foi dada na aula de vogais. Procura lá o nosso vídeo no canal sobre vogais. Vai ficar bem legal pra você. O sucum também, o sucum é quando não a vogão tá muito. Aqui vai ser um sucum. Mas sucum por quê? Não é ferra, não é ferri, não é ferru. É ferr. Parou no ra. Emenda no N. Fer, parou. Fernanda. Tá aí, Fernanda. Então, vamos continuar. Tem os nomes que eu anotei? Que já haviam comentado. E eu preciso fazer Ronaldo. Ronaldo. Então, Ronaldo. Na verdade, foi um seguidor, eu acho que foi o Ederson, que pediu. Vamos escrever Ronaldo. Mesma coisa. O ra vai aparecer de novo. Então, vamos pegar o ra. Vamos apagar o Fernanda. Fotografou. Olha só que lindo que ficou o nome da Fernanda. Vamos apagar aqui. Vamos colocar agora o Ronaldo. A gente fala Ronaldo, mas é o R. Nesse caso, sou o R. Eu peço que vocês se atenham à transcrição do ra. Letra solar, Gerosa. Vamos falar da letra solar numa outra oportunidade. Mas vamos lá. Ronaldo. aqui tem sucul, doutora. Ronaldo. Tá? Ronaldo. Vocês estão dando para ver bem? Escreve bem aqui forte. Bem para ficar. Está dando para ver? Ronaldo. Eu não sei se o internauta aqui pediu, o seguidor está assistindo. acho que se chama Ederson. Eu pedi para escrever Ronaldo. 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 Está aqui. Tem uma pessoa também que me pediu para escrever que eu gostaria de dar as boas-vindas. É um novo seguidor. Chama-se Aramis Fernandes. Muito obrigada por seu carinho, seus comentários, Aramis. Eu acho que é mais no Facebook que você participa, mas também no Instagram. Então, vamos escrever Aramis. Aramis. observa que eu estou pegando tudo do alfabeto. É muito simples. No momento que você memorizou o alfabeto, os sonhos e o desenho de cada letra, se essa letra iniciar uma palavra, estiver no meio de uma palavra ou estiver fechando a palavra, acabou. Você está lendo e escrevendo em árabe. Aí sim que a gente começa a fase seguinte do curso, que é o quê? Ou das aulas aqui, que é o quê? trabalhar vocabulário. Aí sim, a gente vai ver só textos em árabe. Mas primeiro, eu preciso que vocês ouvidem isso aqui. Isso aqui é simples, dá para vocês fazerem, mas eu preciso dessa ferramenta. Então, vamos lá. Aramis. Aramis. A-ra-nis. Ó, Aramis. Aramis. Fernandes. Fernandes. Vai lembrar Fernanda, né? Mas aí eu vou botar aqui embaixo, ó. Fernandes. Fernandes. Deixa eu ver se está tudo bem aqui, porque ficou um silêncio e estava deusa. Deixa eu ver se está tudo bem. Por favor, Jornalda, está tudo bem nos três canais? Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Tá, eu acho que está tudo certinho, né? Tá. Tá tudo ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Eu queria falar com a deusa aqui, ó. Deusa. Então, a gente já vai, já vou escrever seu nome. Então, aqui, ó. Aramis Fernandes. Aramis Fernandes, não sei se ele está assistindo agora, veja aqui, tá? Essa foi a sua, a escrita do seu nome. Tá bom? Eu queria agora falar deusa. Olha só o que que acontece. Isso é um fenômeno bom. Deusa. Olha só. Deusa. Em primeiro lugar, é a gente não vai conseguir trabalhar no árabe, né? Isso aqui é uma curiosidade para vocês, porque quem não se tornou no alfabeto, ainda fica um pouquinho desafiante compreender isso. Hoje, é só a mesma estética do nome. Agora, Zá. Deusa. Olha só. gente. Zá. Deusa. Eu não vou colocar com S de sim. Eu não vou usar o sim. Eu vou usar o zã por causa do som. Qual é a ideia? Qual é o meu truque? Meu truque é o seguinte. Escreve seu nome. Dá para o nativo ler. Coloca assim, árabe, vem cá. Ô, pessoa árabe, vem cá. Leia isso aqui. se colocar com S, com esse aqui, assim, o árabe vai ler como? Deusa. É assim que você quer que os árabes leiam o seu nome? Não. Entendeu? Então, tem que colocar com o zã. Então, a gente vai contar assim, Deusa. Ó. Deusa. Ó. Deusa. Terminando com árabe. Assim fica o seu nome, Deusa. Fotografa aí, Deusa. Ó que lindo que fica, ó. Deusa. Deusa. Eu fiz o meu colarzinho, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Escrito em árabe, ó. Aqui, ó. Aqui, meu colarzinho escrito em árabe. Vocês estão indo para ver? Cláudia. Olha só. O meu nome, de árabe, é porque aqui no colar, eles têm que unir, né? Mas tem espaços aí no meu nome, ó. É o Kef, de Cláudia. Lamaleth, Uau, de Dar, de Yá, ó. Ó, Cláudia. Olha só como ficou, bonitinho, ó. Estão vendo? Escrito Cláudia. Está vendo? Então, é isso. É isso. Aqui fica, para quem não está alfabetizado, parece um desenho, outro horror, mas não é um horror, gente. É bem simples. É bem simples. Você vai conseguir também. É só questão de treinar. É simples. Aqui eu tenho o som do K, ó, K, que é essa letra aqui, ó, manifestada em sua forma inicial. Emenda no Lá, 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 Lá. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Quer botar em outra cor? Para poder ficar bem claro. Fica bem, bem óbvio. O enigma por trás da... Ó, ó, aqui, ó. Isso aqui é o L. Ocorre o fenômeno Lamaleth. Vem o Aleth, que aqui vai se juntar dessa maneira. Só ocorre quando é Lamaleth, tá? Senão vai ficar uma coisa feia assim, ó. Não pode. Aí ocorre o fenômeno Lamaleth. clau, aqui o u olha o u, vocês estão vendo o u aqui ó, uau esse aqui ó u, clau agora vem quem? o d, 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 d d, d, d depois vem quem? o i, ó i, i esses dois pontos é parte da letra depois termina no álice percebem como é que a dinâmica, como é que é o babado aqui, não é complicado parece cobrinha, parece, mas não é mais pro aluno alfabetizado que tem acesso a essa informação só é fonético vocês já brincaram de coquetel? sabe aquele caça-palavra, palavra cruzada já brincaram? então não tem aquela aquela enigma que coloca assim, por exemplo, a letra A é o coraçãozinho a letra B é o triângulo a letra C é o círculo já brincaram daquilo? aí você tem que ficar decifrando o que é cada um desse e depois forma a resposta o enigma mesma coisa cada vezinho desse é um som daí se você decorar esse som juntou acabou você fez uma palavra tá certo? agora é claro é um idioma diferente do português então uma vez aprendida a ferramenta aí sim a gente mergulha no estudo da língua só trabalhando textos escritos em árabe porque não adianta se eu for transcrever isso aqui o aluno luso-falante vai olhar pra transcrição e isso eu não quero o aluno meu não transcreve o aluno meu lê assim em árabe entendeu? a gente trabalha a cabeça trabalha o cérebro trabalha trabalha em funcionamento a gente não vai pra academia fazer ginástica pra malhar o braço mas pra malhar o cérebro tem que botar alguma coisa ali pra pensar e aqui é uma excelente forma de treinar o cérebro você já lê da direita pra esquerda com outros caracteres o cérebro tá ó a mil pensando né não tem como atrofiar então isso aí vamos agora deixar de papo e falar mais um é Hugo é o seguinte Hugo eu queria falar com o Hugo esse fenômeno que vai servir também pra quem tem o nome que vicia com H Helena Hugo tá Helder tem vários nomes que começam com H o que eu quero falar com vocês gente olha só Hugo preste atenção Hugo é o seu nome tem primeiro lugar o G o G com som de G dentro da palavra e isso já é problemático porque a gente não tem o G no alfabeto né mas não é tão problemático assim porque a gente tem solução pra isso tá agora o H inicial do seu nome hoje mais cedo lá no YouTube você comentou escrevendo Hugo Hugo você usou um Rá você escolheu um Rá desses aqueles que foi esse que você escolheu né que inicial tem essa forma parece um Beta doitado e você foi escreveu assim ó Rú eu acho que eu não lembro acho que você botou o Rá né Rú né o que que eu concertaria aqui primeiro lugar eu não colocaria o Rá Hugo porque se aquele truque bota pra um árabe ler isso aqui ele vai ler que eu vou assim Rú 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 se você se chama Rú não né você não vai querer que um nativo te chame de Rú você quer que um nativo te chame de Hugo Hugo como silenciar esse H né no início do seu nome quando a gente foi escrevendo o árabe muito simples U U a gente vai usar uma RANZA a RANZA que não é letra do alfabeto já perguntaram aí né RANZA é letra do alfabeto é doutrinário há professores que consideram o RANZA como letra do alfabeto outros como os meus professores inclusive o professor Antônio Bandurke Alarhamu ele já faleceu alguns anos atrás e ele foi meu professor por muitos anos na década de 90 ele era do lado de que o RANZA não é parte do alfabeto tá certo então o RANZA não é parte do alfabeto é um soluço e ele cai se estiver sozinho assim tadinho então a gente vai colocar um alfabeto de base não é aula de RANZA hoje só acreditem né acreditem em mim tá ó ó e eu vou colocar o diacrítico dama tá que ainda tá trato no diacrítico isso vai fazer U U vou garantir uma dama aqui ó U tá longo e não fazer nenhum ditongo U U agora vamos lá como é que eu vou fazer o GAN do U eu tenho três opções aí o U vai escolher o que esteticamente vai ficar aí melhor tá bom o U U Leonardo eu tô falando U Leonardo e Silva a gente pode pegar emprestado o alfabeto persa o CAF colocar esse traço pega o CAF inicial e o alfabeto persa ali vou ter falado no IRAN né fácil coloca essa linha que vai fazer GAN né com o gelo ou use o REN esse aqui do gargarejo inicial pode usar ele ou pode usar o GEN o GEN esse aqui o J que no Egito eles falam GUI né não gostam muito porque isso é uma característica dos egípcios eu vou escolher esse aqui é muito usado no mundo árabe mas eu prefiro pegar emprestado o alfabeto persa então vai ficar U GU pra U eu escreveria seu nome assim ó anota aí copia é como eu escreveria tá é como eu escreveria seu nome se você perguntar pra algum nativo árabe ao ler isso aqui o nativo vai ler pra você o Hugo 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 que é o seu nome tá certo então vamos ver Hilda boa noite Hilda é Egito em Foco é a Patrícia né Oi Patrícia tudo bom você tinha pedido também pra escrever o nome da sua mãe Rosângela então vamos agora dar atenção a Patrícia aqui ó Patrícia Patrícia olha só tão como no U do Gant no árabe o P também não existe no árabe tem até aquela piadinha que eu sempre encontro né do Goste né o brasileiro tava dando marchar ré no carro falou olha aí pra mim Salim você não tem nada aí atrás então você retrovisou olha o Salim olha a bosta olha a bosta olha a bosta o brasileiro não ligou né a bosta deixa pra lá não vai bater não é bosta aí olha a bosta aí pá bateu no poche aí o brasileiro pô Salim eu falei pra você ver se não tinha nada aí atrás mas você é lindo não é bosta né aí eles falam o P eles falam o B né eu sei que tem amigo aí brasileiro árabe que fala português já né eles falam assim bonitinho né bonitinho e então Patrícia Patrícia o que que a gente vai fazer não se desespere não se desespere Patrícia porque olha só a gente vai pegar emprestado do alfabeto persa tá a gente vai pegar o P como é que é P no persa é o B com três pontinhos embaixo porque o alfabeto persa ele é maior do que o alfabeto árabe então a gente vai pegar ó ó esse aqui é o P pá tá tá desculpa derramo para descrever forte para descrever ó ó ó ó pá t ó ó pá t t rrr todos já sabem que o R é uma vírgula né parece uma vírgula pá t rr t ri i i si ó é fonético né pá t rr i patrícia s aqui ó não é nada de dois S é uma letra que faz o som de s s patrícia ou sim e já s i de novo patrícia a olha só que legal vocês tá dando pra ver patrícia tá dando pra ver tô pintando aqui pra ficar bem bem grosso assim pra ver isso aqui é tudo pra simbago né patrícia olha como ficou bonito seu nome patrícia gostou vai fazer A. Se tiver com o Dama, vai fazer U. Então, solucro. E se tiver com o Castra, vai fazer I. A, U, I. Só que no início de uma palavra, não podemos começar o Ramiz assim, sozinho. Ele sempre começa numa cadeirinha. Ele tem que secar, senão ele cai. Tá certo, Eduardo? Então, é por isso que a gente coloca a Ásia ou o Ásia. Mas aqui não é álice. Já o álice, sozinho, ele tem o som de A. A, A, A. Aqui é se fosse com o papá, né? A. Aqui é A. Tá certo, Eduardo? Essa é a diferença. Aqui, ó. Patrícia. Agora, sua mãe, Patrícia. Rosângela. Rosângela. Só não tem o E e o O, mas a gente vai substituir com o vogal longa. Vai ficar bem tranquilo. Então, vamos fazer Rosângela. Que é a mãe da Patrícia. Ó, mãe da Patrícia é Rosângela. De novo, começando com R. Não é R. É R. Ó. RU. RU. Z. 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 Não é S, gente. É Z. Vou pegar o R que faz som de Z. Que é esse ponto e vírgula que você já conhece. RU. NUN. Tá bom? NUN. RU. RU. Z. Olha só o Z. Medial. Vamos lá. Opa, isso aqui é o R. Só o Z. Isso aqui é o Z. Ó. RU. Z. Z. Lama. Olha aqui no final. Rosângela. Abusem das vogais lombas, tá? Para escrever estrangeirismo. Está dando para ver aqui, tá, né? RU. Z. 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 Você já tem esse conhecimento. Você já detém esse conhecimento, que é um alfabeto fonético. Então, aqui, isso aqui não é mais um enigma. Esse desenho aqui é o R, que se chama R, que tem o som de R. Então, R. Esse aqui tem o som de U. Ó, RU. Z agora, RU-ZAN. NUN. É essa letra aqui, gente. O GIM é assim. Só que ele medial cai a barriga e se une por cima. Então, vai ficar assim, ó. Esse é o GIM. É o J. Que, claro, é G em português. Rosângela. Mas não é G. É fonética. É quem faz o som de G, 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 Rosângela. Aqui, ó. É esse J. Então, tá aqui. I, Lá. Rosângela. Tá aí. É isso. É isso que eu escrevi em árabe. Tá certo? Pode ter alguns detalhes a mais. Mas, grosso modo, é isso. Tá certo? Então, Roliana, tudo bem? Jerusa. Vamos escrever o nome Jerusa, que é a mesma coisa. Eu queria falar. É o fenômeno que aconteceu com Rosângela. Jerusa. Rosângela. Usei o Z. Porque é fonético. Não vou botar S. Mesma coisa Jerusa. J, J, J. É com G. Mas eu vou usar o som J. Que é com G. O G inicial, de novo. O G. Isolado é assim. Inicial, cai essa barriga. E vai ficar só essa parte. Então, G, inicial, Jerusa. G, vou botar agora no imedial. Vocês já estão cansados de saber que o R é esse aqui. É a vírgula. R, J, R, U, Z, Z. Virando no ar. Então, Jerusa, Jerusa, Jerusa. Tá certo? Z. Né? Marilin. Marilin é uma pessoa muito querida na minha família. Marilin. Vamos escrever Marilin. Se não existe letra P. Como escreve Poliana? Acabei de falar Poliana. Acho que você chegou atrasada. Então, vou apagar Jerusa. Poliana. A gente vai pegar emprestado o P do alfabeto persa. Porque em árabe não tem P. Acabei de contar uma piadinha, tá? Os árabes, eles falam... Abre burda. Abre burda. Não é assim que o árabe fala português? Então, Poliana. Vou botar aqui pó. Se eu botar o B, vai ficar Buliana. Então, vou botar o P terça. Tem três pontinhos embaixo. Não é letra árabe. Então, vai ficar Poliana. Ficou bonito o seu nome, ó. Em árabe. Ficou esteticamente bem interessante. Olha só que lindo. Poliana. Poliana. Se quiser escrever só Poli. Ó. Você vai escrever só Poli. Terminando no I. Longo, tá? Ó. P. Puli. Puli. Ou Puliana. Tá ok? Esclarecido, Poli? Agora, vamos ver. Sim. As línguas orientais... É. Eu não sei se todas, Maurício. Porque eu não conheço todas as línguas orientais. O japonês escreve na vertical também, né? Tem essa. É. Yuri. Yuri Fontes. A gente vai escrever seu nome da seguinte forma. De novo. Esquece que tem I, Plissom. Não é nada disso. É só pensar no som do alfabeto. I. Yuri. I. Yuri. O que você escuta? Eu escuto I. Um alfas. I. U. R. R. E A de novo. I. Yuri. Vamos escrever isso. Mas a diferença é que aqui eu apresentei as letras em sua forma isolada, Yuri. Eu vou ter que saber como é que eu escrevo esse I quando ele inicia uma palavra. Ah. É muito fácil. Vai cair toda essa barriguinha e vai cair aqui em cima. Vai ficar só isso aqui. Isso aqui faz um I. Agora eu vou emendar no U. I. 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 Faz um ditongo. Faz um ditongo aqui. I. 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 Termina no I. Última letra da palavra. I. I. Última letra. Volta ao formato isolado. I. Patinho na lagoa. I. I. Né? Escrevendo rápido, fica assim, tá? Esse tracinho substitui os dois pontos. Pode ser dois pontos ou pode ser um tracinho. Yuri, Yuri, fica assim, seu rano. O fote ficaria aqui, ó. Fontes, ela consiste aqui, ó. Funtes, ficou espreendido, né? Funtes, fa, fa, ó, fa, uau, pu, eni, non, fica aqui o non. Como a gente começou a aula, Fernanda. Lembra que tinha dois eles? Funtes, aqui o T, os dois pontinhos aqui do T, ó. Funtes, agora dois pontinhos embaixo do I, esse dentinho, aqui o I. Funtes, terminando no sim, que é o S, fontes. Yuri, fontes. Yuri, fontes. Funtes, bonito o seu nome, hein, árabe? Yuri, fontes. Então, quem é, Yuri? Jamil, deixa eu ver, Jamil. Não, Jamil. Jamil, seu nome já é árabe. Então, o que que acontece? Você não tem esse álice, sabe, Jamil? Então, é direto, é uma tata. Então, é uma... Um dia crítico bem rápido. Por isso que o doutor Anuara estava perguntando para falar do dia crítico, eu posso falar agora. Então, o que que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Olha só, doutor Anuara, é o seguinte, ó. Jamil, Jamil, olha só. Você vai usar o Jamil, mas não é Jamil, é Jamil, Jamil. Feche os olhos, veja como o que que é longo no seu nome, Jamil, é o Iá. Não é Jamil, é Jamil, Jamil. Então, para que a gente enfatize, enfatize em diálogo, está percebendo, doutor Anuara? Olha só. Aqui a gente vai usar som de acrítico, tá? Vai cá. Esse de acrítico na aula de vogais, eu já expliquei isso, né? Volte à aula de vogais e vai ver que isso aqui não é letra. Isso aqui é um azinho, é breve. Ah, ah. Já, já, vou juntar o N aqui, o N, que medial perde essa perninha, só vai ficar a bolinha. Só vai ficar já, 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 vou unir para o Iá, ó, Iá, Jamil. É ilongo, as vogais longas são letras do outro aberto. Vou fechar no L e volto à forma isolada, ó. Jamil. Olha como é Jamil o seu nome, Jamil. É bonito, fica bonito. Jamil, escrevendo rápido, ó. Seria a aula assim, ó. Tá? Jamil, Jamil. Tá certo? Jamil. Percebeu, doutor Anuara? Eu peço que você vá assistir as aulas de vogais, para você ficar bem craque nisso. É, Regina. Vim se vão, 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 e esse vão, eu não sei como é que fala. Eu não sei como é que fala. Eu não sei como é que fala esse, deixa eu ver se tem essa pronúncia. Porque, de novo, o árabe, ele é uma escrita fonética. Se eu não sei como é que fala o valme, fica complicado. Esse valme, eu desculpa. Mas o primeiro vim, se a gente vai falar, embora não haja a letra V em árabe. Vamos ver como a gente vai solucionar isso, tá? Sosre, tchau. 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 Bom, desculpa, gente. Vamos continuar aqui. Antes de falar o de vocês, viva a língua árabe, Alex. Seja bem-vindo. Já falei do Hugo, do Ronaldo, do Aramis, da Patrícia e da Rosane. Então, vamos escrever agora. Deixa eu ver aqui. Soraya. Meu nome já é árabe. Sim, Soraya. Olha que interessante o nome Soraya, gente. Soraya, tal como Jamilo, é árabe. Só lembrando, Jamilo. Jamilo, uma observação. Jamilo é bonito. Jamilo é bonita. Mas só que Jamilo não é bonito assim, porque um homem é bonito, sabe? Como você. Envolve o inglês. Em inglês, a gente não fala que um homem é beautiful. Não. A gente fala que uma menina é beautiful. Uma mulher é beautiful. É gorgeous. É pretty. Pretty. Mas a gente não fala que um homem é pretty. Em inglês, a gente fala que um homem é handsome. Para quem sabe inglês. Em árabe vai acontecer a mesma coisa. A gente não fala que um homem é bonito. É nome de homem. É um nome muito bonito de homem. A palavra Jamilo significa bonito. Mas não é um homem bonito. Um homem bonito é o assim. O assim. Então, se você é um homem pintoso, se você é o assim, o assim, tá certo? Então, vamos escrever Soraya. Soraya remete, embora, Soraya, a gente fale com sen, sen, né? Você pode, se quiser transcrever tal como você fala, ficaria simplesmente Soraya. Soraya. Vou botar aqui uma palavra puta, mas não é assim que escreve em árabe, tá? Não é assim que escreve em árabe. Por quê? Porque o nome Soraya, ele foi adaptado para as línguas neolatinas. Porque o nome mesmo é com tá, tá? Tá vendo esse com três pontos? Soraya, Soraya, Soraya. E esse tá, ninguém fala que eu faço aqui com Soraya. Soraya. Ó. Soraya. Ó. Soraya. Esse árabe é duplicado, bota uma chanda, tá? Bota uma chanda aqui. Soraya, antes do tá marguta, tem sempre patada. Fica assim, ó. Soraya, a gente tem uma estrela, né? Soraya, brilha, brilha, né? Luz, você é luz, Soraya. Tá certo? Linda. Quantos corações, Soraya, eu ganhei? Oi, Guta. William. Oi, William. Olha só, William. Olha como eu vou escrever o seu nome. Irmão da querida Guta, uma aluna magnífica, estudiosa, empenhada, já fala. Algumas já tá falando, né? Bem legal, Guta. Então, vamos falar seu nome, William. William. Olha só, de novo, é fonético, a gente escreve o que a gente escuta. William. William, eu tô escutando um, tá todo mundo escutando um? E faz um ditongo inicial. Se faz um ditongo, eu não vou começar com o Ramza e Dama. Não. Como eu fiz um Hugo. Lembra Hugo? Eu fiz o Hugo. William, eu faço um ditongo. Ui, ui. Então, eu vou botar aqui, ó. Ui, 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 ui. William, ui, 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 ui. Tá? Eu ia até botar uma canção. William. 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 Olha como o seu nome ficou bonito esteticamente, William. Ficou bem legal, né? Um beijo pra você. Um beijo, querido. Vamos continuar, então? Prazer, Hugo Esse aqui já é um outro Hugo participando Marilin Siqueira A Célia também pediu antes Como é que fica seu nome, né, Vera? Rosemary, pode fazer um outro também Ih, gente, tem muitos pedidos Vamos lá fazer a Rosemary Tem Célia que já pediu antes Célia Rosemary Célia Rosemary Oi, Patrícia De nada aqui, manda um beijo pra Rosângela Sua mãe, se era Rosângela Rosemary, Marilin Marilin E Camila E vamos ver o que acontece com Vera, né Que tem V e Vinci, alguém pediu pra escrever Vinci Vamos lá, vamos tentar finalizar Com esses nomes, tá certo? Então vamos lá É a coisa mais linda Eu acho que não tem gente que aprende Os artistas, caligráficos Só pra fazer as obras de arte dele Tem cada quadro escrito em árabe Que eles queriam saber escrever Eles nem aprendem o árabe Eles só, eles param aqui nessa parte Porque é bonito demais, né? Olha só Eu acho lindo, ó Eu acho bonitinho Então vamos, Célia Ó, eu escuto S, S, S Vou usar o E Esse sim, ó Ó Cí-lí-a Ó, Cí-lí-a 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 Aqui, como ficou seu nome, ó Tá? Cí-lí-a Cí-lí-a Vamos fazer Vera Vera Olha o que vai acontecer Eu vou pegar o F Cadê? Aqui, o F Eu vou escrever Cí-lí-a Só que o F Eu não vou usar o F Eu vou pegar emprestado Do alfabeto persa, Vera O V Que é o F Do árabe Com três pontos em cima Vai ficar assim, ó Vira Vera Se você pedir pro árabe Ler isso aqui Vai ler Vera Vera Tá ok, Vera? Adalberto Boa noite Marilinho Vamos fazer Marilinho Marilinho, então Célia Tá aqui em vermelho Célia Vera Vera Marilinho Marilinho É uma grande amiga minha Então vamos escrever, ó O que ele escuta, ó Marilinho Olha que legal Marilinho 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 Ficou legal, né? Marilinho Adalberto Boa noite De nada Célia Neves Foi um prazer Então Então, quem mais? Deixa eu dar uma olhadinha lá no Instagram No Instagram Vamos ver como é que está lá o pessoal Salamu alaikum Warahmatullahi Barakatuh Doutor Anwar Habibati Cláudia Muntaz Chucrana Doutor Anwar É sempre um prazer Interagir aqui Oi, Marcio Seja bem-vindo Então, eles já estão se ajudando aqui Todo mundo O Rômulo tá aí também Um abraço Rômulo Benício Seu filhinho Lindo Benenzinho Cristiano dos Anjos Cristiano É o seguinte Tem uma Acho que Cristiane também pediu aqui, né? Maurício Tainá Raíssa Você quer fazer um colar pra quem, Maurício? Desculpa Eu perdi o thread Então Rosemary 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 Você fala Rosemary Seu nome é Rosemary Em árabe a gente vai ter que falar Rosemire Tá? Eu escrevi assim Rosemire Ru Z Cusain Ó Rosi Mi Ri Tá? Rosi Mi Ri Ok, Rosemire Ficou grande, bonito Ficou bem legal Trabalhando isso aqui caligraficamente Fica bem bonito, tá? Esses nomes É que aqui é o tempo urge, né? Não dá pra fazer tudo Mas dá pra fazer umas artes aqui Bem interessantes Ó, vocês podem brincar de escrever o nome dos entes amados Eu já escrevi o nome da minha chefe, da minha ex-chefe, né? Ela muito querida, né? Uma embaixadora muito querida Eu botei no quadro, comprei pincel, eu botei umas flores assim, de um template que eu peguei do computador Aí escrevi o nome dela assim, emoldorei, botei um passe-patu, ela adorou Presente mais original não teria, né, gente? Então, ficou bem legal Vocês podem brincar depois de alfabetizados a escrever o nome dos seus entes amados, tá? Rosinelli Isso aqui é lúdico Até uma criança, né? Brincando e prestando atenção e praticando Memoriza até mais rapidamente que a gente Tá certo? Rosinelli Rosinelli Eu não tô achando Cristiano, se você puder escrever de novo Mas eu vou botar Cristiano E tinha também uma Cristiane, né? Que pediu Achou que não vieram a possibilidade É escrever o que a gente escuta, gente Não tem outro escapatório Cristiano, olha só Cristiano Cristiano Ó, cric-cri-ss Botar passo cu nesse sim Cune-sa-si-ni-su-e Cri-ss Ti-an-nu Cristiano Olha só que legal ficou Cristiano 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 ficaria com? Cristiana Botaria o ano Cristiane Eu falei Cristiane Tá certo? Cristiane Então dá pra brincar ele no final A depender de quem Rosilene 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 Parece Rosângela De novo Rosilene Vamos usar o zain Rosi Lini Rosi Li Mi Tá certo? Rosilene 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 Adalberto 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 A Aí eu vou botar o Ramza Adalberto Entendeu, gente? Não é Adalberto Não é É A Não é A, é a Ramza Então A É o Hamza, mas ele tem que estar no suporte do A. Observe que eu só coloco a pontuação quando termino de escrever. Aí venho para a direita e começo a colocar os pontinhos. Adalber... Aqui, dois pontinhos, né? Os outros, de longe, vocês não vão ver. Adalberto, ó, tan, tan. Aqui o tan, estão vendo, dois pontinhos em cima? Adalberto, ficou muito legal esse seu nome, Adalberto. Querido seguidor, está sempre aqui conosco. Eba! Tá bom? A letra persa que representa o P, é o U, vou ficar perguntando, né? O Baez, é o B, observa que é o mesmo fonema, B e P. B é sonoro. P, é surdo. B, P. Ó, mesmo movimento da boca. Vocês observam isso, ó. B, P. B, P. É o mesmo fonema. Só que um é surdo, outro é sonoro. O sonoro é o que tem som. B, B, B. Tá? Estou falando som. Agora, é seco, né? É surdo. P, não tem área. Eu vou pegar o B e vou colocar B três pontos embaixo, que é o P, persa. Então, o P, persa, é assim, ó. É o B, mas é com três pontinhos embaixo. Essa letra não é, não pertence ao alfabeto árabe. Tá certo? Mas no teclado, gente, vai ter o P, persa. Basta você, no iPhone ou no telefone, você segura o bar. Fica segurando que ele aparece. O três pontinhos, tá? Esse é o truque. Tá certo? Bom, então, é isso, gente. Deixa eu dar só uma vinda aqui no... Acabou que o tempo voa, né, gente? Já tá aqui a uma hora, meu Deus. Vamos lá, então. Não sei se estão todos aí ainda, já estão, né? Eu vou me despedir. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Ah, Tainá. Tainá, vamos lá. Tainá, pra fechar. E o Vinci, que eu estou preferindo dar de uma... Seguidora, cujo nome já me esqueci, me perdoe, já passou muito pra ele. Muito pra cima. Então, Vinci, de novo. Vinci. Vinci. Aqui eu vou botar o V, persa. Ó, V, non, con, Vinci. É o ator preferido de uma seguidora. E vamos fechar agora na Tainá. Tainá. É como se a gente escuta, tá? Então, Tainá. 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 Eu escreveria assim, abusando. Estou abusando do... Das bobras do... Tainá. Ficou bem bonitinho. Vou escrever rápido aqui, ó. Tainá. Ó como ficou bonito, ó. Tainá. Tainá. Ok? Então, gente, esse era o objetivo de hoje. Tem que ter episódio dois, né, Patrícia? Tem que ter, porque é tão gostoso escrever isso. É a maior sensação, a melhor sensação depois que a gente fica alfabetizar em árabe. Eu me lembro que o Cris fez o nome de todo mundo, né? Fazer quadros, pintar. É bem legal. Então, eu vou ficar por aqui. Agradeço a participação de todos. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Cláudia Sá. Eu sou diplomata brasileira. E curto muito dividir com vocês algumas curiosidades, o conhecimento da língua árabe padrão. O idioma que eu venho estudando, venho aprendendo, e há 30 anos, pelo menos, eu comecei a estudar o árabe em 1990. Exatamente, na UFRJ, na Faculdade de Letras, habilitação português árabe. Posteriormente, eu fui estudar na Universidade de Damasco, por dois anos, a língua árabe padrão. Foi quando eu adquiri a fluência, digamos assim, e foi exercendo funções no mundo árabe e continuando os estudos. E eu aprofundei cada vez mais essa língua maravilhosa. E hoje, eu passo para vocês todo esse conhecimento que eu adquiri, treinando muito e tendo contato com os melhores mestres que vocês possam imaginar do idioma árabe padrão. É um prazer enorme estar aqui com vocês e desejo a todos uma boa noite. Aí no Brasil já é de noite. Aqui eu já vou dormir, já está entrando a madrugada. Então, vou ficando por aqui até a nossa próxima live, tá? E lá, ali cá. Bye, bye. Tchau. Tchau.